Uma grande alegria receber aqui o nosso deputado federal Zé Reinaldo, nosso ex-governador do Estado do Maranhão, pré-candidato nosso ao Senado Federal e através do Zé Reinaldo. Mandar um grande abraço à população do Maranhão e um grande apreço pelo nosso Estado do Maranhão. Estive, a questão de algumas semanas atrás, em Imperatriz, lá no sul do Estado, e estive também na capital, em São Luís. Logo, logo estaremos voltando aí a esse belo Estado do Maranhão. Um abraço para todos vocês.